Quero mostrar para vocês, então, como que eu faço a parte de integrar e de ter, claro, um diagnóstico de precisão. Primeiro, os pacientes, eles passam por uma sequência de uma anamnese, que vai tanto comentar a parte de sintomas de momento atual da vida deles, autocuidado da parte de estilo de vida, se tem rede de apoio, se está tendo tempo para lazer, por exemplo, rastreamento metabólico, dar nota, né, e mostrar a intensidade das dores, seja de enxaqueca, seja de dores abdominais, enfim, e, claro, a parte de saúde mental. Então, vou dar um exemplo, olha, primeira consulta aqui, eu vou perguntar desde se quer emagrecer, entender como é que vai estar a genética de metilação, se tem picada de mosquito, se ela inflama muito, tanto a parte de doenças, como que está o sono, se já foi diagnosticado com alguma coisa, como que está o intestino, e até mesmo a parte ali comportamental, né, que, olha, é difícil para você seguir uma dieta, especialmente se tiver que comer a mesma coisa, você costuma beliscar, apetite, como que está, né, se você está também fazendo, assistindo um filme ali e tem que ter algo estimulante, né, você não consegue, você procrastina, ou você maratona demais, ou você precisa sempre estar fazendo algo radical para ser estimulado, para eu poder entender se a parte genética aqui, por exemplo, da conte dele, né, se a conte dele vai interferir na adesão da dieta e no comportamento dele, a gente já vai falar aqui também. E na parte emocional, que é algo bem importante que eu quero trazer aqui para vocês, a gente já tem um questionário validado para poder ver se o mesmo sintoma vem de causas diferentes. Então, aqui ele responde toda uma parte comportamental para eu separar se é depressão, ansiedade ou estresse. Claro que não é um diagnóstico psiquiátrico, mas é para nós entendermos tanto de neurotransmissor como de intensidade de como está a saúde mental desse paciente, que a maioria de vocês, que não são, no caso, psicólogos, tem dificuldade de entender. Só pergunto se é ansioso, está passando por estresse? Mas em termos de intensidade e dessa segmentação aqui, principalmente porque se eu pego um exame de sangue, eu vejo que o ferro dele está super baixo, né, então ele está mais anêmico aqui por privação de ferro, sendo que ele come carne vermelha, daí a gente chega aqui no de microbiota e vê que a absorção dele, né, que é da Arquemansia, está zerada, então ela que protege a barreira intestinal, está dificultando ele de metabolizar direito os alimentos e não é por uma inflamação, olha só. É por falta da Arquemansia também. E aí se eu voltar aqui, eu vou ver que as catecolaminas dele, claro que tem todo um preparo, tá? Quem ainda não sabe pedir exames, a gente vai aprender tudo isso na formação, que tem uma sequência de dias e de alimentos que eu vou ter que evitar e atividade física para não dar alteração aqui. Já podemos ver que a noradrenalina dele está super alta, né, então pode estar justificando ou intensificando também essa parte aqui da ansiedade dele, que é a questão de sair lutando, né, do perigo, correndo ou lutando, então a gente precisa adequar essa parte. E a dopamina, que está quase no limite inferior, o limite inferior é menor do que 30, tá? Que inclusive é até a sensibilidade do reagente da maioria dos laboratórios. Só que eu preciso de ferro para formar dopamina. Eu já vejo que geneticamente ele tem uma perninha de dificuldade de dopamina, ou seja, ela sobe, mas degrada rápido. Mas se eu estimular demais a dopamina dele, eu posso ativar o azinho, que é quando ele vai ficar ligado no 220, e junta com a noradrenalina alta, aumenta o risco não só de inflamações, de alergias de pele, como também a parte cardiovascular. E daí na cardiovascular eu começo a ver, poxa vida, eu tenho que cuidar? Porque essa PCR dele já está mais aumentadinha, né? Então aqui é inferior a 3. Claro que não é por infecção, tá gente? Apesar da PCR poder ser, mas daí se fosse infecção ia estar lá no mínimo 10, mas ia estar 15, 20, enfim. E aqui eu vou olhando várias questões dele também. Para não fazer a consulta toda, né? E mostrar para vocês só essa correlação, olha como é interessante. Ele está com muita dificuldade de emagrecer, mesmo fazendo exercício físico de uma hora e meia todos os dias. Também está comendo direitinho, mas o que está acontecendo? Predominância dos firmicutes aqui, né? E fora que está sem proteobactérias, e a Arquemansa, é claro que também regula essa parte de emagrecimento saudável. Então o excesso de firmicutes está fazendo ele ganhar peso aqui também. E tomar cuidado, porque como está com excesso de Clostridium, eu posso aumentar a inflamação intestinal desse paciente. Mas é o Clostridium que também pode dar o quê? Azia e dor de barriga, tá? E se eu juntar isso com o exame aqui do coprológico funcional, eu vejo que realmente está muito ácido esse cocô. Então eu posso prejudicar e fazer um lixamento desse intestino, o que eu tenho que tomar muito cuidado, porque ele já tem histórico na família de câncer de intestino, e a gente sabe que uma microbiota, olha só como é que está essa alfadiversidade dele, horrível, né? Aumenta a chance dele ter um câncer intestinal também. Então aqui está sendo muita prioridade corrigir o intestino. Também porque a parte de bifidobacterium, que são psicobióticos, né? Para ajudar na parte de neurotransmissores, está muito mínimo, né? Podia chegar até 6, eu estou com 0,5. Então aqui, com certeza, a microbiota intestinal dele está causando várias questões dos sintomas, tanto emocionais quanto as dores que ele tem hoje, e a dificuldade também de emagrecer. A gente pode também trazer geneticamente outra parte emocional que é o BDNF de neuroplasticidade, a parte de serotonina também, de sentir culpa depois que come, mas também dessa questão cerebral ali, neurológica, tá? De neuroplasticidade, de recuperação muscular, mas também o BDNF tem a parte, sim, de depressão, mas ele tem ela boa. Então a parte de serotonina dele, claro que tem outro gene de serotonina, mas com esse daqui a gente já pode ver que o maior impacto na saúde dele é com certeza a dopamina dele aqui, tá? Então faz todo sentido, ele está oscilando entre estar mais deprê e estar com ansiedade, porque ele tem os dois genezinhos aqui, as duas letrinhas, né? Os dois alelos. Então eu não vou nem aumentar um, nem aumentar o outro, eu vou regular eles. Existem alimentos específicos, quem é da formação recebe todo o material aqui de sinergia nutricional e também eu vou cuidar da parte dele de estafa mental, repor as vitaminas que estão faltando e também cuidar dessa parte de cibo e de cifo, porque no coprológico dele também deu leveduras e fungos. Então a espinheira santa vai ajudar naquela acidez, o orégano vai ser antifúngico, o dente de leão vai ajudar na parte da desbiose, o alecrim, os gases que ele sente bastante. Pessoal, tem muita coisa para trabalhar no paciente, mas é para mostrar para vocês que a hora que a gente conecta o alimento terapêutico, o suplemento adequado, por conta de exames que foram interpretados da forma correta e correlacionados com microbiota, com genética e com sintomas, a gente tem assertividade, contribui para a qualidade de vida desse paciente e não erra o diagnóstico, sendo que muitas vezes a gente está agindo errado e não está ajudando esse paciente, ele só piora e pode agravar, tá? Então responsabilidade, ética e sempre portfólio de conhecimento. Vocês vão aprender tudo isso na formação e eu espero vocês. Tchau, tchau.